2024 está logo ali, mas nós precisamos conversar sobre JavaScript. Nos últimos meses, a gente fez várias análises de mercado e do avanço do ecossistema de várias linguagens, como Java, C Sharp, PHP, TypeScript e também o Rust. Outras linguagens como Ruby, Delphi, Kotlin, Go, Dart, Swift e por aí vai, nós vamos deixar para 2024, assim que nós divulgarmos o resultado da nova edição da nossa pesquisa salarial em 2024. Mas agora calma que a estrela da vez é o JavaScript. A linguagem, ela tem tantos haters quanto desenvolvedores. São milhões deles espalhados por aí. Não importa onde você esteja, esse vídeo é sim para você. E como sempre, nós temos aqui a companhia da Alura nesse vídeo super especial. A Alura você já deve conhecer porque ela é a maior escola de tecnologia do Brasil e é a casa para quem está estudando TI. Seja para trabalhar com desenvolvimento, com dados, com inteligência artificial, estudar inglês e por aí vai. É muito conteúdo de qualidade e eu tenho certeza que você também vai gostar de aprender por lá. Então se você estava esperando aquele momento certo para assinar a Alura, então não espere mais. Usando o link que a gente deixou aqui na descrição do vídeo, você garante um desconto super especial do canal para você. Bora agora entender se o JavaScript é uma linguagem que vai continuar evoluindo ou se ainda é um emaranhado de atualizações desencontradas. E para começar esse papo do CDF Café, eu queria que a Vanessa rememorasse qual foi o ano em que ela escreveu um código em JavaScript pela primeira vez. Faz tempo isso. É naquela época que a gente usava o JavaScript para validar coisas no formulário e ponto. Era só isso que fazia. Para rodar no Netscape e no IE, tinha que ser compatível. Nossa, era uma desgraça. Você tinha que fazer hack com código. Nossa, gente, que ano que era isso? O meu primeiro código de JavaScript foi em 96, por aí, ou 97. É, que eu estava no colégio, deve ter sido 97 mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá atrás a linguagem, ela realmente só rodava em navegadores e era feita para fazer coisas simples. E aí, obviamente, a internet deu um boom, os navegadores começaram a dar suporte ao JavaScript e não teve jeito. A linguagem, ela teve que, de alguma forma, evoluir para conseguir atender a demanda que existia ali. E aí, isso foi evoluindo, de certa forma, desordenado, né? Inclusive, o Internet Explorer suportava também o VBScript. Então, você podia até escolher entre JavaScript e VBScript. Por fim, ainda bem que a Microsoft abriu mão, viu que não tinha jeito, ela precisava realmente se adequar ali ao que estava chegando no mercado. Ainda bem para todos, né? Porque, putz, não era nada fácil. E a gente via, por exemplo, que o JavaScript ia evoluindo e aí as pessoas foram meio que mudando a forma de desenvolver para a web achando que isso ia virar uma onda. Quando começou essa onda de manipular DOM o tempo inteiro, começou uma era de fazer tudo via JavaScript, inclusive os componentes. Então, o JavaScript como linguagem, ela acabou ficando numa camada mais embaixo e muita coisa foi sendo criada para reutilizar ela, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela não sabia trabalhar, por exemplo, com JavaScript ou manipular o DOM, mas ela sabia mexer bem no jQuery. Ou, às vezes, a pessoa achava que estava programando em JavaScript só por conta do jQuery. Tinha esses desenvolvedores também, né? Também acontecia. Agora, a gente até falou algumas vezes aqui no canal que acho que o próprio jQuery, com a forma como ele chegou, foi... ele mesmo fez com que o JavaScript evoluísse. O JavaScript aprendeu com as coisas do jQuery, conseguiu implantar algumas coisas nativamente na linguagem e por ali ele ganhou mais mercado. Eu acredito que com o tempo foi isso que aconteceu nessa passagem, né? Então, o jQuery tem um papel importante na popularização também do uso do JavaScript, né? Agora, por ela ter sido criada, às vezes, com essa... Esse propósito bem simplório que tinha lá no início, muita gente ainda acha que ela é uma espécie de uma colcha de retalhos, né? E que isso daí atrapalha um pouquinho tanto o desempenho dela, também atrapalha com relação à segurança. Ela tem uma tipagem dinâmica, então... com tipagem fraca. Então, isso daí também deixa o código um pouco mais confuso, mais difícil de manter para isso, justamente, que foi criado ali depois de algum tempo o TypeScript para conseguir consertar esse problema, se é que a gente pode chamar sim. Muita gente usa, sim, para muitas áreas e dá realmente para usar, mas você ainda fica limitado por conta do controle de memória, da alocação de memória. Mas lá no final, a gente vai falar que existe já solução proposta para esse tipo de coisa. Calma que é novíssimo aí, ainda vai ser implementado, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E a gente falou que o ecossistema do JavaScript é gigantesco e é mesmo, né? Então, para trabalhar junto com o JavaScript, a gente tem aí um catatau... Fui longe. Catatau de frameworks e de ferramentas e tudo mais acontecendo para justamente tornar o JavaScript compatível, o código que você escreve com o que o navegador interpreta. E aí a gente pode colocar Webpack, Babel, mais antigamente você tinha ali Goop, que facilitava o processo para conseguir deixar a sua aplicação rodando de uma forma mais simplificada. Tem muitas ferramentas realmente e nem sempre aquilo que você gerava no código era o que era executado ali pelo script, justamente para fazer essa compatibilidade, né? Com o avanço do JavaScript e até por conta de estar rodando no navegador, aconteceu do JavaScript evoluir e os navegadores não implementarem de certa forma, porque os navegadores precisavam continuar rodando aqueles códigos que estavam já lá em produção, né? Para fazer com que utilizasse o JavaScript moderno nos navegadores, foi preciso implantar aí uma série de ferramentas para que o desenvolvedor já conseguisse implantar determinadas funcionalidades, mas que continuasse compatível com as versões aí que existiam dos navegadores, dos inúmeros navegadores, né? Mas aí vale a pena a gente voltar um pouquinho, a gente está falando de passado, né? Mas vamos voltar um pouquinho também no passado para a gente entender aonde o JavaScript saiu, de que buraco o JavaScript saiu e para onde ele está indo, né? A gente tem que entender esse contexto, não tem jeito. Então ele saiu lá de 95, lá da Netscape, teve um gap ali de evolução bem devagar no início, justamente porque era só para front-end, né? E aí em 2002 teve a criação do JSON também, que hoje a gente consegue ver... Um padrão, né? Consegue ver que virou padrão, não só para o JavaScript, mas para muitas outras linguagens de comunicação. Tem gente que não gosta do JSON, mas também o XML para comunicação também não era a melhor opção. O YAML também tem muita gente que odeia. No fim das contas, eu acho que o JSON ainda assim é o melhor, né? De representação de objetos que a gente tem. Em 2005 veio o jQuery, e aí eu acho que deu realmente um up ali. E em 2006, o HTML5. Com o HTML5 também veio muita funcionalidade boa, colocando fim ali ao Flash, né? O CSS também evoluiu bastante. Então essa trinca de JavaScript, HTML5, CSS3, que é o que a gente acaba vendo hoje ainda, é muito poderosa para o desenvolvimento de front-end. E foi a cama necessária para o desenvolvimento de muitas ferramentas e desse crescimento gigante do ecossistema da linguagem. Bom, e a gente pode sacramentar aqui que o que mudou para valer mesmo o JavaScript foi a criação do Node em 2009. Tirou o JavaScript do navegador, finalmente. Muita coisa precisou ser feita e refeita. Como o JavaScript está debaixo ali do ECMAScript, muita coisa realmente precisou ser implementada para que a linguagem pudesse trabalhar, assim como outras linguagens de back-end também. Mas olha só, nós estamos falando aqui de 2009. Teve um gap grande aí. Bem grande, né? Aí em 2015 realmente veio o ECMAScript 6, o ES6, né? Que aí realmente trouxe muitas melhorias para a linguagem. O tal do let const, que todo mundo gosta de ficar discutindo, né? Do hoisting, arrow functions, classes. Olha só, não tinha classes. Parâmetros, default, template literals. Olha só, não tinha. Hoje é normal a gente falar disso, né? Destructuring, assignments, objetos literais, for off, promises, spread operator, set map e generators. Tudo isso foi em 2015, cara. Não foi muito tempo, né? Não, não faz muito tempo. E aí a partir de 2015 a gente começa a ver o ECMAScript 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13 agora em 2022. E já tem também já o de 2023. Todo ano tem uma série de melhorias da linguagem. Se a gente pegar aqui, por exemplo, em 2022, que é o ECMAScript 13, foi quando foi introduzido o operador await no topo do nível, declarações de campo de classes, métodos e campos privados. Então tem muita coisa ainda sendo colocada agora. E que muita gente que está chegando agora já vê essas coisas normais e acha que isso começou ontem, que a linguagem sempre teve por aí dessa forma e não. E aí é justamente quem vem de outras linguagens, quem vem do C Sharp, quem vem do Java, pegou uma linguagem ali há pouco tempo atrás que estava muito crua ainda. Por isso criou essa rusca ali entre o pessoal que desenvolve com outras linguagens e que foi para o JavaScript. Porque realmente ela é uma linguagem que começou muito crua. Ela precisou de um aprimoramento muito grande para chegar próximo das outras. Se você é de Java, C Sharp, diz para a gente, por exemplo, se você precisou em algum momento usar JavaScript, que eu tenho certeza que você já usou, com certeza você teve algum tipo de dificuldade. Porque você fala, pô, isso aqui tem como fazer dessa forma aqui no C Sharp. Por que não tem como fazer no JavaScript? Porque a linguagem cresceu num outro contexto, num outro jeito. Quem vem já para o JavaScript acha que isso é natural. E aí às vezes tem dificuldade para ir também para uma outra linguagem. Mas isso é passado, né? A gente está falando aqui muito do passado. Bem recente alguns deles, mas tudo bem. Agora, se a gente pegar o presente nesse momento, de cara, além do Node, a gente tem mais outros dois runtimes concorrentes. Que é o Dino, que foi criado pelo mesmo criador do Node. Tanto é que tem até uma brincadeirinha aí com o nome. No seu conceito ali, no lançamento do Dino, ele falou, eu vou resolver todos os problemas que eu criei com o Node. E esse foi o lançamento, né? O como ele quis vender esse novo runtime. Lembrando que da mesma forma que o JavaScript foi feito para coisas específicas, o Node também era só uma prova de conceito que acabou virando um runtime, né? Uma prova de conceito que deu muito certo. E está aí loucamente até hoje. E, além disso, temos o BAM, que foi lançado esse ano, em 2023, e que chegou chegando, meio que com o pé na porta, falando que era muito melhor do que todos eles, com benchmarks incríveis. Nós fizemos até aqui uma live aqui, uma batalha desses três. Então, a gente deixa o card aí para vocês poderem assistir. Foi super interessante. Trouxemos um desenvolvedor de cada um desses runtimes para poder conversar um pouquinho mais a fundo com a gente a respeito deles. E aí, no front-end, depois dessa era do jQuery, o JavaScript continuou evoluindo, né? Com o React, Angular, o Vue.js. A gente tem o Remix, tem Svelte. E aí, misturaram, acabaram misturando front-end, geração de front-end no back-end, de forma dinâmica. Aí, a gente vê outros frameworks, né? Que hoje em dia são considerados frameworks full-stack, né? O Next, o Nuxt, agora está tudo muito automatizado. Então, é muito importante a gente ver que todo o ecossistema, tanto para trabalhar no back-end, no front-end, eles evoluíram de alguns anos para cá de uma forma muito consistente. Bom, e aí, com a intenção de organizar a bagunça do JavaScript, foi criado o TypeScript. Também fizemos um vídeo super interessante, falando aqui de um vídeo que contempla o lançamento, né? Como foi a criação do TypeScript, por que ele foi criado, como aconteceu, muito interessante. Então, se tem curiosidade, a gente também deixa no card, né? E o TypeScript veio justamente para entrar no lugar desse maior controle, né? Que é a coisa de linguagens mais voltadas ali para orientação a objetos, ter uma tipagem mais forte, né? Então, isso ajudou demais também. É você continuar utilizando o JavaScript em grandes repositórios de código, de forma mais colaborativa, sem depender tanto dessas mudanças que a linguagem tem, né? Então, se você utiliza uma determinada versão ali, o próprio TypeScript, você sabe que você vai ter ali na ponta, lá depois, gerado um JavaScript compatível. Então, vamos falar de estatísticas de uso do JavaScript. Se a gente for lá no Google Trends e colocar JavaScript, linguagem de programação, a gente vê que tem realmente muito interesse, né? Quando ele está aqui em cima em 100, é porque realmente tem muita busca relacionada à linguagem. É realmente muita gente ou passando muito perrengue e precisando resolver bugs. Muitos problemas. Sem dúvida, isso aí reforça a pesquisa no Google. Mas isso aí reflete também a popularidade da linguagem. É muito desenvolvedor também utilizando. Sim, e nós vimos ali a partir de 2022, então, um crescimento ainda maior ali na linguagem, né? Então, ela já era muito buscada e ainda teve um boom um pouco maior aí nos últimos anos. E aí, a gente pode usar também uma outra estatística. Tem a PyPL e mostra, por exemplo, o JavaScript em novembro, né, de 2023, na terceira colocação em relação a outras linguagens, como Python e Java, em termos de popularidade, né? É, e eu gosto sempre de frisar que o TypeScript, ele fica em separado ali, está em oitava colocação. E, ao mesmo tempo, é sempre bem difícil deixar os dois separados, né? Porque uma acaba dependendo da outra ali. E no índice TOB, o JavaScript está atualmente na sexta colocação. Ele até cresceu um pouquinho com relação ao ano passado, né? É, o pessoal reclama do TOB porque ele usa uma outra forma de utilização ali, de ranqueamento. De mensurar, né? É, e o que acaba colocando, por exemplo, o Visual Basic ali em oitavo, o que não faz realmente muito sentido, né? Então, o PyPL aqui parece ser um pouco melhor, assim, em relação à utilização. Existe também uma estatística muito interessante, realizada pela Radix, que mostra, por exemplo, que 98,7% dos sites na internet usam JavaScript. Isso aqui é meio óbvio, né? Eu gostaria de saber o que os outros usam. Mas o legal, por exemplo, 81% dos desenvolvedores de JavaScript usam React. Então, isso mostra também o poder do React, mesmo também muita gente não gostando da solução, né? E do total dos desenvolvedores em JavaScript, 68,6% usam o Next.js. Isso mostra que o Next é muito popular, deixando para trás aí outros, como o Nuxt e o próprio Express. Bom, e para trazer os dados do nosso mercado brasileiro, que nós vamos utilizar a nossa pesquisa. E se você não sabe, você tocando lá no menuzinho hambúrguer, tem como você selecionar, através da nossa logo, a linguagem. Nós vamos lá no JavaScript. Do total de quase 18 mil participantes da pesquisa em 2023, 3.688 utilizam o JavaScript. E a gente pode colocar aqui em relação à salária, né? A média salarial. Estágio aqui entre 1.490 e júnior 3.917. Pleno, 7.988. Sênior, 16 mil. E outro, pode ser um tech lead, pode ser um especialista, ou alguém que não se encaixa ali em um desses níveis, 14 e 106, né? Lembrando aqui que na estatística, na pesquisa, 36% estão como júnior e 32% como pleno. Pelo menos a nossa amostra aqui, mostra que tem muita gente realmente entrando no mercado como júnior a partir do JavaScript. E não podia ser diferente, né? Quando a gente pega ali, obviamente, o grande percentagem do pessoal que trabalha com web, com 76%. E back-end, 12%. Mostrando que, nesse quesito, o JavaScript precisa aumentar ainda a sua gama. Se bem que, pô, eu pessoalmente conheço muita gente que trabalha com o Node.js, né? No back-end. Mas, na pesquisa, se mostrou que não é realmente a maioria. A maioria vai para o front. E com relação aos frameworks, a gente vê ali, disparado em primeiro lugar, com o número de participantes, o React. Exato. Depois, a gente tem o Node, com 713 participantes, e o Vue.js. E aí você vê, ó, Angular, outro. Aqui tem a média salarial, né? Mas a gente ordena pelo número de participantes, porque aí fica um número mais acurado. Então, interessante ver que Next, React, Node, Vue, React Native, Angular, todos ali na frente, ali, no número de participantes. Bom, nós vimos ali que muitas pessoas estão chegando no mercado utilizando JavaScript. A gente acredita que seja algo até comum, justamente porque é uma linguagem que tem uma demanda grande de mercado e que é uma linguagem simples de aprender, né? Então, quando se começa, é fácil você começar pelo JavaScript. Mas é importante dizer que é simples de aprender, começar a fazer as suas primeiras coisas, mas a gente acaba vendo também no mercado poucas pessoas especialistas realmente que vão se aprofundar mais no JavaScript. Então, se você vai seguir realmente com ela como a sua principal linguagem, procure sempre ir mais a fundo no seu conhecimento, justamente porque ainda tem muita demanda, e vai continuar tendo demanda para esse nível de especialidade, tá? Então, não deixe de estudar e ir a fundo. Tem muita opção aí na internet para estudar. Inclusive, na Alura tem muitos cursos sobre isso. Então, continua indo a fundo e, com certeza, vai ter um mercado muito bom aí pela frente para atuar com o JavaScript. Com esse overview, dá para perceber claramente que o JavaScript cresceu de forma desordenada até certo ponto, mas com uma base de milhões de desenvolvedores no mundo e muitos casos de sucesso. O JavaScript é, sem dúvida, uma linguagem muito bem consolidada no mercado e que terá longa vida por conta do seu ecossistema. Aliás, o ecossistema do JavaScript é, provavelmente, o maior ecossistema que existe comparado em qualquer outra linguagem de programação. Isso quer dizer que existem muitas demandas por aí para as soluções que envolvem a linguagem. Apesar de muita gente não curtir como a linguagem funciona ou como foi desenvolvida, a realidade nua e crua é que ela é necessária em vários ambientes diferentes e, até segunda ordem, ela continuará reinando em vários nichos e, principalmente, no desenvolvimento para a web. E aí, curtiu esse conteúdo? Deixem o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.